Canção nova, sorrindo pra vida, povo de Deus. Bom dia! Coisa boa chegar até a sua casa já nessa manhã. Hoje é terça-feira, tá? Pra você não se perder na semana, né? Tá corrida a vida aí. Hoje é dia 30 de agosto, acreditem, o ano já está acabando, gente. O mês já está acabando. Nós vamos entregando o nosso dia ao Senhor. Agradecidos pelo dom da vida, o maior presente que Ele podia nos dar no dia de hoje. Abrimos os olhos, estamos vivos. Obrigada, Senhor, por esse dia. Agradeço a Deus pelo dom da sua vida, da sua família, da sua casa. Bom dia pra quem faz companhia sempre aqui conosco, sempre tá ligadinho na Canção Nova. E pra quem tá chegando há pouco tempo, seja muito bem-vindo à nossa programação. Esse horário é o horário de você levantar seu dia, sorrindo pra vida, viu? Então, pra animar a sua manhã, sempre aqui uma galera animada, bem pra cima, com um olhar fixo em Deus. Eles têm problemas? Tem também, viu? Mas o olhar continua fixo no Senhor, por isso o sorriso sai. Bom dia, Márcio Mendes. Bom dia, Paula. Tudo bem? Tudo azul. Tudo azul, olha aí. Tudo azul hoje. Ô, Paulo, quero aproveitar pra fazer um agradecimento, já que você falou do azul. Primeiro, pra todos aqueles que eu tive a oportunidade de abraçar lá na Bienal do Livro, ontem em São Paulo. Fiquei sabendo que foi uma maravilha. Gente muito querida, olha, a gente tem que honrar quem manifesta o seu amor por nós. Porque a gente sabe, a Bienal tem inscrição, muitas pessoas têm que enfrentar um trânsito pra chegar lá. Verdade. Estacionamento. Estacionamento, fila pra poder, pra aquele momento de encontro e de autógrafo. Mas isso quem ama. Então, pra você que eu tive a oportunidade de abraçar no dia de ontem, Deus te abençoe. Mais um abraço, abraço dobrado nesta manhã, aqui no Sorrindo pra Vida. E a Júnia, ela teve uma dupla delicadez. É. Primeiro levou pra mim esse presente, que é essa polo. A camisa azul. Azul. Pra quem tá pelo rádio, né? Eu estou de azul. Ela divulgou que era o tom de hoje. É, eu não sabia que o Márcio vinha de azul. Eu estou de azul. E o Márcio ganhou essa camisa. Que legal. Da Júnia. Da Júnia. Ela teve esse carinho e disse, olha Márcio, trouxe aqui pra você, com muito amor. É um presente do coração. Então, pra também honrar esse presente, fiz questão de vir aqui nesta manhã com o que ganhei. Gostei muito. Então ela que escolheu pra você hoje a roupa. Verdade. Ela que escolheu. Mas o que eu mais gostei, é que a Júnia, ela não pensou só em mim. Ela foi lá também pra levar o seu Algo a Mais. Então quero até entregar aqui nas suas mãos esse cheque no valor de dois mil reais. Olha só, Júnia. E ela mandou junto com um bilhetinho escrito aqui no envelope. Uhum. Não é? No qual ela conta a história da canção nova na vida dela. Coisa boa, não? E termina dizendo, eu quero fazer parte deste Algo a Mais. Reta final, Márcio. Reta final. Últimos dias aí, pra fecharmos o 100%. E a família canção nova tá antenada, né? Preocupada com essa obra. E ouvindo aquele seu pedido do dia de ontem. Atitude, né? Ações, né? Eu também trago, Márcio, o carinho que veio de um aluno. Eu dei aula na pós-graduação, né? No sábado. Dez horas de aula. E encontrei um dos alunos lá, o Willem. Ele é da cidade de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Com a mãezinha dele. Mandou uma carta linda. Eu quero mandar um abraço pra ela também, Márcio. A Ângela. Ângela. Dona Ângela, eu li sua cartinha. Já vi seus pedidos de oração aqui pra mim. Seu recadinho. E também fiquei muito feliz com a sua doação. Está aqui. É isso, família canção nova. Não nunca achar que aquilo que você pode dar é pouco. Ou não vai fazer diferença. Não. Você entendeu que a sua parte faz todo sentido aqui pra chegarmos ao 100%. Então, parabéns à Júnia. Obrigada, Júnia. Obrigado também à nossa querida Ângela, mãe do Willem, lá em Itatiaia. Beijo pras duas. Paula, quero aproveitar também pra abraçar os meus irmãos no outro continente. Do outro lado do oceano, Portugal. Estou viajando pra ir na próxima quinta-feira. Com a graça de Deus, estaremos juntos. Tenho uma correção a fazer sobre as datas de ontem. Ah, a turnê europeia do Márcio. As datas chegaram aqui trocadas, viu, gente? Então, me passaram novamente, agora dessa vez corretas. 3 de setembro eu vou estar em Ribamar. Combinado. 4 de setembro em Lisboa. 7 de setembro em Fátima. Ali junto à Livraria Canção Nova. 10 de setembro em Coimbra. Coimbra. 11 de setembro em Braga. Tá certo. Então, veja lá. 3 de setembro em Ribamar. 4, Lisboa. 7 em Fátima. Dia 10 em Coimbra. Dia 11 em Braga. Pelas datas, é próximo ali, né? Que é pra poder abraçar todo mundo. Não é só um que é diferente ali. De 7 a 10, aí eu acho que deu uma diferença. Aqui a gente tem sul do país, centro e norte. Nossa, Márcio, vai rodar, hein? Olha, o pessoal já tá com saudade do Márcio nas redes sociais, já mandaram abraço, mas já estão entendendo. Então, a partir de que dia que você já não vai estar aqui, Márcio? A partir do dia 1º eu já não estou. Tá, então tá certo. Amanhã já não vem, uma pena. Já não vem, né? Já vou com saudade, já. Mas vão estar muito bem servidos. Eu vou estar participando do Sorrindo também, acompanhando. Mesmo em terras portuguesas. Não é como fazem os meus irmãos portugueses. Rezando unido em oração. Ótimo, Márcio. Vamos receber o nosso amigo aqui, né? Coisa boa hoje. Tão querido e que vós. Se preparem, gente. Se preparem. É bom quando ele vem sorrindo, né? Você gosta, Paulo? Eu fico em silêncio absoluto só pra ouvir. Não atrapalha o mesmo. Ele, Eugênio e Jorge, bom dia. A gente vem pro Sorrindo e fica sorrindo, né? Porque vocês são ótimos. Bom dia a vocês. Tudo bem? Bom dia, graças a Deus. Maravilhosamente bem. Se melhorar, vira festa, viu? É. Se melhorar, é a rua do sapo. Que coisa boa ter você aqui, Eugênio. Deus está agindo. Ele está vivo. Ele está cuidando de nós. De cada detalhe, Deus está cuidando. Aí dá pra sorrir hoje, né? Dá pra sorrir. Sorrir tranquilo. E enfrentar. E enfrentar todas as coisas com muita alegria. Não adianta fugir, né? O Senhor é bom e eterno é o amor de nossa vida. Tô feliz demais que Eugênio tá aqui. E o sapo também, graças a Deus. Sentiu sua falta ontem. Graças a Deus, né? Tá vendo? Bom, né, sapo? Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? O Paulo... O do Cassiano tava aqui, era aniversário dele. É, tô sabendo. Ele tocou, mas ele também sentiu sua falta. Eu preciso mandar bastante abraços, viu? Vamos lá, então. Inclusive, estão esperando o Márcio Mendes lá em Campina Grande. Ele tem um evento lá em Campina Grande. Tem uma comunidade Pio Décimo. Isso aí, já estive lá. Mandar um abraço lá pro padre Eugênio, de Prato. na Paraíba. A gente faz tanta amizade nesse Brasil, né? Pessoal da cozinha que nos tratou-se muito bem lá na Casa Paroquial. O que será que ele lembra da cozinha? Um abraço pra Eliezer, Alzeira de Campina Grande, que nos acolheu. O Milton Júnior, né? Milton, não é? Milton Júnior. Milton Júnior de Campina Grande, que nos acompanha todos os dias. Um abração, Milton. Tá toda Campina Grande ligada, então, hoje. Tá tudo ligado e esperando o Márcio Mendes lá, entendeu? Márcio vai, gente. Eu vou. Calma. Convida que eu e o Eugênio também, a Val também, nós vamos, tá bom? E tem uma correspondência muito importante da Maria Leonete da Silva. Já entreguei pro Márcio, tá bom? As suas duas correspondências que ela mandou pro Márcio Mendes já está entregue, tá bom? Pronto. A Maria Leonete da Silva. Serviço completo. Lá de Prata. Pronto. Tá tudo certo, sabe? Parei. Parou? Parei. O Val, vou receber você com carinho, com um testemunho maravilhoso que a Graça colocou aqui nas minhas mãos, que eu tenho certeza que vai movimentar a família Canção Nova. Márcio, escuta essa. A Edilane Fernandes, ela falou assim pra gente, aqui em Everett, Massachusetts, não é tão simples conseguir a doação pra enviar. Elas, três amigas, a Val vai poder explicar melhor, elas mandaram ontem pra Graça a iniciativa que elas realizaram lá. Bom dia, Val. Bom dia. Vamos mandar um abraço pra essas amigas lá nos Estados Unidos, que fizeram o seu algo a mais, ontem já está na conta da Canção Nova, não é isso? Isso mesmo, olha, eu vou mostrar aqui pra quem tá em casa, depositou na Caixa Econômica aqui um valor de mais de quase 2.500 reais, quero agradecer com todo carinho essas meninas, porque elas literalmente botaram a mão na massa, né Paula? Ela mandou as fotos aqui, não dá pra mostrar todas pra vocês, gente, mas elas foram pra cozinha. Eu tô vendo as tortas de frango aqui. Menina, olha só que delícia. Tô vontade de tomar café. E cada um ajuda com o que pode, né? Criatividade, é generosidade. Que gracinha, hein? E o mais bonito, que elas já entenderam que é reta final, que não dava pra esperar muito tempo. Então elas já fizeram o depósito em nome da Fundação João Paulo II, numa das contas da Fundação João Paulo II, e já estão ajudando a gente, que nós vamos chegar aos 100% nesse mês. Olha só, olha, nós juntamos, as amigas falaram, a Edilane, Nilceia e Mina. Isso, Vera. Juntamos, Márcio, 60 dólares, compramos material, fizemos bolo, mingau de milho verde, bolo de milho, empadões e vendemos. Os 60 dólares se multiplicaram, 981 dólares e hoje estamos enviando pra fechar os 100%, Márcio. Um abraço pra essas meninas, né? Um abraço pra vocês. Aproximadamente uns 3 mil reais. Gente do céu, olha que coisa mais linda. Tem um país um pouco, né? Mais um pouquinho, né, Eugênio? O Eugênio acho que conhece elas, tá olhando assim, acho que foi lá já. Já me encontrei com eles lá em missão, eu, Diabo Calcinho, é um povo maravilhoso, generoso mesmo. Gente, Eugênio, pra quem ama não tem distância, Eugênio. Tem distância, você tá vendo que coisa linda? Esse povo é lindo, esse povo de Deus é maravilhoso. E olha a característica de quem ajuda a Canção Nova, todas sorrindo pra vida. Aí, Val, aprenderam com você. E o coraçãozinho aí, vem. Mandando o coraçãozinho pra nós aqui. A Canção Nova. Bom, olha, você que tá com a iniciativa igual as meninas, e o Márcio falou, não tem distância. Pense, estão lá nos Estados Unidos, mas também estão fazendo a parte delas. Existe uma parte que é minha, existe uma parte que é sua, e você pode fazer também. É reta final, a gente vai chegar lá, a graça de Deus, com a iniciativa de todos. Então, já vá mandando pra nós os seus recadinhos, o que é que você fez, o que é que você está fazendo, o que você vai fazer hoje pra ajudar o projeto da Emi Almas. Participe com a gente, o nosso e-mail é sorrindopravida, arroba canção nova ponto com. Sorrindopravida, arroba canção nova ponto com. Também você pode participar através das redes sociais, o nosso Twitter é arroba sorrindopravida, tem muita gente já tweetando aqui conosco, deixando recadinho, e também você pode participar pelo Facebook, facebook.com barra sorrindopravida.cn, facebook.com barra sorrindopravida.cn. Recebi recadinhos aqui dos novos sócios. Oba, eu gosto dessas notícias. Dizendo que estão colaborando, ai, 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 com a ajuda dos novos sócios, vai fechar mesmo, gente, tô com fé, vai dar certo. Vai, faltam dois dias, hein? Dois dias, hoje e amanhã, a gente chega lá, porque só no dia de ontem, 124 novos sócios. Ê, bem-vindos! Nossa, que maravilha, ó, bem-vindos todos vocês. Recebam o nosso abraço, nossas orações, e a gente conta com você, tá bom? Contamos com cada um, pra gente fechar o 100%, aquilo que você pode ainda hoje, ajude-nos. O nosso site é o clube.cancionova.com, guarda aí, dá uma acessada no celular, aí no seu tablet, tá bom, no seu computador, clube.cancionova.com, tem a doação através do cartão de crédito, tem a doação através do boleto online, tem a transferência online, lá no depósito bancário, que às vezes você fala, Val, você fala de transferência online, mas não tá escrito assim, tá? Depósito bancário. Lá tem as informações onde você pode ir, lá no caixa, tá bom? Na boca do caixa, como a gente costuma dizer. Ou você, aí, se utiliza das informações pra fazer a transferência. Deixa eu falar com vocês que uma pessoa trouxe um testemunho, já vou passar a bola pro Márcio e pra Paula, porque ela disse assim, Val, peça ajuda pro povo, porque a Canção Nova me conforta. O nome dela é Maria de Lourdes, ela disse assim, caros amigos da Canção Nova, cada dia eu percebo como é importante esta obra. Queria pedir que todos ajudassem, porque a Canção Nova ajuda a Deus a acalentar o coração dos que sofrem. Na última quinta-feira, no dia 25, eu perdi o meu noivo, ele faleceu. Oh, meu Deus. E eu desabei. Tudo que eu tinha planejado, tudo que eu sonhei foi destruído. Mas sabe como eu estou de pé? Porque eu estou sendo consolada por vocês. A cada palavra, a cada sorrindo pra vida, Deus conforta o meu coração. Por isso eu digo, realmente essa obra não pode parar. Cada dia uns precisam mais que os outros, mas todos nós precisamos da Canção Nova. Ontem eu ouvi um testemunho pessoalmente lá na Bienal, em Valdênia, em que uma família inteira foi me encontrar, porque o seu filho, Rafael, de 27 anos, teve uma morte súbita, casado, deitou-se, tudo bem, sem nenhum problema de saúde, simplesmente não acordou mais. Então, um golpe muito grande pra esposa, porque você imagina, você vai acordar o seu cônjuge, ele simplesmente não acorda mais, pra família que não esperava, simplesmente parou, não é? E essa família, contando da dor, da perda de um filho bom, responsável, orante, comprometido, que ama a Deus. E esse golpe, eles me contaram, eles estão superando dia após dia, através da palavra de Deus, acompanhando, sorrindo pra vida, se comprometeram de que virão aqui, querem ajudar de uma maneira, assim, substancial o projeto da Mialmas, foram lá pra me dizer isso, que eles querem fazer uma ajuda relevante para o projeto da Mialmas, estão apenas acertando alguns detalhes, e eu disse a eles que desejo não só que eles ajudem, mas que eles testemunhem, porque tão importante quanto a doação, é nós termos a coragem de dar o nosso testemunho e dizer que por aquilo que é de Deus, vale a pena a nossa dedicação, o nosso compromisso, a nossa doação. Porque nós não podemos ter vergonha do evangelho, gente. E nem se sentir como que alguém que está fazendo algo errado, por ajudar uma obra de evangelização. Do tipo, é melhor que as pessoas não saibam porque isso vai ser um problema, as pessoas não vão entender. Olha, a gente respeita isso. Claro que se você se sente mais confortável assim, a gente respeita. Mas é muito importante o seu testemunho. Ainda que em algum momento você diga assim, olha, eu gostaria que preservasse um pouco mais o nome da minha família, pra gente não ficar assim exposto, mas o testemunho você precisa dizer. A gente faz como tantas vezes fizemos aqui, né? Dá pra contar, sem falar, né? Conta a história, não conta o nome, mas nós temos que testemunhar não só as maravilhas de Deus para nós, como também o impulso do nosso coração em responder a iniciativa de Deus que transforma a nossa vida. Tá certo? Então, louvemos a Deus que nos deu o consolo da sua palavra para perdas irreparáveis, como a de um noivo, como a de um marido, como a de um filho. E na certeza de que essa perda, gente, é temporária. Porque aqueles que nós perdemos em Deus, nós vamos reaver e ninguém nunca mais vai tirar de nós. Nosso lugar é o céu. É, é isso aí. Ô, Márcio, nós começamos essa manhã assim, confortando você que está nessa situação e a todos nós que vivemos também perdas. Ouvindo ao Senhor através da sua palavra, somos confortados. Olha o que o Papa nos fala no dia de hoje. A fé é capaz de mover montanhas. Olha, move montanhas sim. As nossas amigas lá dos Estados Unidos, olha, elas encontraram tanta dificuldade ontem à noite para tentar fazer a sua doação. Se lá nos Estados Unidos elas conseguiram, imagina aqui no Brasil, né, o que é possível ser feito. E a nossa fé é isso. Nós acreditamos. A fé é capaz de dar força para nós, nos levantar, é capaz de mover montanhas. Vamos orar. O Eugênio vai nos ajudar com essa voz linda. Vamos sim, vamos sim. É, a fé move montanhas. Já está movendo, né? Talvez o que nos deixa chateado hoje é só um cisco. Um cisco no olho. Só que Deus é capaz de mover montanhas. Então vamos confiar nisso. E vamos cantar. Porque é bom estarmos aqui, viu, Paulo? Ai, que bom. Ei, Márcio. É bom. É bom estarmos aqui. Muito bom, Eugênio. Diga você em casa, é bom estar aqui. É bom estar aqui. Onde Deus me colocou, onde Deus me plantou. É verdade. Vamos cantar. Juntos. Mestre. Mestre, bom é estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em ti repousar. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Mestre, ao sairmos daqui, nós iremos teus passos seguir com sementes nas mãos. Mestre, nós iremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmãos. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Pelo sinal da Santa Cruz, que vai nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filipenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. Você pode encontrar aí na sua Bíblia. Filipenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. Assim nos diz a Palavra de Deus nesta manhã. se, portanto, existe algum conforto em Cristo, alguma consolação no amor, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, deixando-vos guiar pelos mesmos propósitos e pelo mesmo amor, em harmonia, buscando a unidade. Nada façais por ambição ou vanglória, mas com humildade cada um considere os outros como superiores a si. e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus, Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. e encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, em o nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tem palavras que são animadamente chocantes, né? Impactantes. Impactantes. Se existe algum conforto em Cristo, alguma consolação no amor, se essa questão de a gente ter comunhão com os outros em Deus é verdade mesmo, diz aqui a palavra. Se existe nesse mundo alguma tenura e compaixão, esse apelo não é apelo de Paulo, é apelo de Deus para nós. Completai a minha alegria, deixando-vos guiar pelos mesmos propósitos, pelo mesmo amor, em harmonia, gente. Buscando a unidade que Deus quer de nós. Que a gente viva no amor, buscando o mesmo propósito que é o céu, em harmonia, nos tornando cada vez mais um só. Em outras palavras, que pelo amor, pelo amor de Deus, nessa caminhada para o céu, que a gente não se divida. Então eu repito para você, que pelo amor de Deus, nessa caminhada que nós estamos fazendo para o céu, que a gente não se divida. É isso que a palavra de Deus está pedindo para nós. E nos ensina como. Não faça nada por ambição, por vanglória, mas com humildade, cada um considerando os outros como superiores a si. E cada um não cuide só do que é seu, mas cuide também do que é dos outros. Que haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus, nesta manhã, em que o dia está começando para nós, e que nós estamos aqui em oração, tem uma pergunta muito importante que nós precisamos nos fazer. Como Deus quer que vivamos a nossa vida? Sobretudo no que toca aos nossos relacionamentos. Como Deus quer que você viva esse dia de hoje? Principalmente no que diz respeito às pessoas que você vai encontrar. A resposta está aqui, no versículo 5. Haja entre vós o mesmo sentir e o mesmo pensar que há em Jesus. Eugênio, hoje, neste dia, você precisa pensar e sentir como Jesus. Paula, nesse dia de hoje, você precisa pensar e sentir como o pensamento e o sentimento que existem no coração de Jesus. Você precisa pensar e sentir como o pensamento e com o coração de Jesus. É isso que Deus quer para cada um de nós. Como é que eu descubro o que Jesus sentia? Como é que eu descubro o que Jesus pensava? Às vezes, tem até alguma esposa nesse momento dizendo assim, eu não consigo saber o que passa pela cabeça do meu marido porque ele não fala. Tem anos que eu estou casada com ele e eu não consigo descobrir os sentimentos dele. Ele não se abre, ele é uma caixa, ele é um mistério. Como é que então eu vou descobrir o sentimento e o pensamento de Jesus que viveu os seus dias terrenos há dois mil anos atrás? Como é que eu descubro o que Jesus sentia? O que passava pela sua cabeça? É muito simples. Observando como ele viveu. Você quer saber o que passa pela cabeça do seu filho? Presta atenção no como ele está vivendo. Presta atenção aonde ele vai. Presta atenção no que ele está lendo, no que ele está assistindo, no que ele está vendo no celular. Presta atenção em com quem ele convive. Na maneira como ele responde as perguntas que você faz. Na maneira como ele obedece aos seus apelos e você vai descobrir o que o seu filho pensa e o que o seu filho sente. Você quer saber até a partir da brincadeira aqui que eu fiz, mas é uma brincadeira com um largo fundo de verdade. Você quer saber o que pensa o seu marido? Olha para a maneira como ele está vivendo e você vai descobrir o que ele pensa e o que ele sente. Porque a gente transmite pelas nossas atitudes a preocupação, o nervosismo, a alegria, a profundidade, o romantismo. a gente mostra com a vida. A gente mostra com a vida a preocupação, a dúvida, o tormento interior que a gente está enfrentando. Tudo isso, gente, é revelado. Não tem nada dentro de nós que o nosso corpo não revele. Não tem. Jesus, ele diz que tudo o que está oculto virá as claras e virá mesmo. Porque aquilo que nós guardamos dentro de nós, o nosso corpo manifesta. Quem está doente dentro, olha, é um pulinho para ficar doente fora. Quem está doente na alma, logo, logo fica doente no corpo, porque o corpo acompanha o que a gente vive no coração. Por isso, a gente precisa ter saúde interior, buscar a nossa cura interior. E como é que eu sei que uma pessoa está doente interiormente pelas atitudes e até pelo próprio corpo da pessoa? Porque tudo isso se manifesta. Preste atenção que o corpo do seu filho tem uma história para contar para você. E quando eu digo o corpo, né, as atitudes demonstradas, a sua esposa, você quer saber o que ela está vivendo? Presta mais atenção nela, com mais zelo, com mais carinho, com mais cuidado, e você vai ler a história que ela não está te contando. Eu gosto de ler muito sobre psicologia, sobre psicanálise, sabe? Dois. E sobre a psicanálise, os bons psicanalistas, eles dizem que é preciso não escutar para ouvir. Porque, na verdade, a pessoa não te conta aquilo que você precisa saber. isso você tem que ler nas entrelinhas. A informação mais importante é aquela que não está sendo falada. E, às vezes, a gente escuta a pessoa no desejo de dar resposta. A pessoa nem falou, a gente já está organizando o que dizer. Isso quer dizer, né, que você não está ouvindo. Isso quer dizer que o que você tem para falar para ela é mais importante do que escutar. Ela colocar a alma para fora diante de você. Então, fica quieto. Escuta. Escuta, sem preocupação do que você vai ter que responder. Porque tem algo que você vai ter que ler fora das palavras dela. É assim a gente vai entendendo o que o outro está vivenciando. Jesus, vamos olhar para a vida de Jesus, gente. Jesus passou a vida valorizando os outros. Não é o que essa palavra nos diz? Cada um considere os outros como superiores a si. Não quer dizer que é, não. Ninguém é superior a você. Mas, na hora da prática, se a gente quiser tomar uma medida boa, vamos considerar os outros superiores a nós. Mas, por que, Márcio, se ele não é? Porque, assim, a gente fica mais humilde, assim a gente afoga o nosso orgulho, assim a gente faz com que o outro nos veja com mais ternura também e se sinta mais amado por nós. Então, considere, não quer dizer que é, mas considere os outros como superiores a você. Mas, por que eu vou fazer isso? Porque Jesus fez isso a vida inteira e nós somos dele, nós somos de Cristo. Jesus passou a vida valorizando os outros e a ninguém ele rejeitou, a ninguém ele desprezou, inclusive, essa é a palavra de Deus para nós. Eu te aprecio e te amo. Olha o que Deus fala para nós na sua palavra. Eu te aprecio e te amo. Você não é só amado por Deus. Deus tem apreço por você. Você vale muito para Deus. E Deus olha e vê em você o que você mesmo não consegue enxergar. Às vezes, a gente precisa de um amigo para nos fazer ver em nós aquilo que a gente sozinho não consegue enxergar. É, às vezes a gente... Tem um bocinho aqui. É, é verdade. Às vezes, tem horas que seria bom, né, se a gente pudesse emprestar os nossos olhos para o nosso amigo para que ele pudesse se ver com os olhos com que nós nos vemos. Acho que muitos ficariam surpresos com o que iriam enxergar em si mesmos. imagine se nós pudermos nos ver com os olhos com os quais Deus nos vê. A gente pensa que Deus olha em nós e vê pecado. Deus olha em nós e se vê como um pai que olha para o filho e se vê lá. O Rafael é o Rafael, o Lucas é o Lucas. Eu não me confundo com nenhum deles, mas eu olho no meu filho e eu me vejo. Eu olho no outro e eu me vejo. E como é bom a gente enxergar na outra pessoa qualidades que a gente também tem, né, e eu acredito que Deus quando olha para você ele vibra e diz é meu filho essa qualidade eu dei para ele olha que coisa boa e o Senhor te diz eu te aprecio você é preciosa para mim você é precioso para mim o que a gente aprecia a gente cuida a gente Deus está cuidando de você Deus não vai perder você Deus não quer perder você e ele te ama é interessante como o amor e o apreço andam juntos não dá para separar os dois como assim o amor e o apreço andam juntos quem ama dá valor é isso que quer dizer o amor e o apreço andam juntos quem ama dá valor e quem aprecia logo acaba por amar é por isso que a gente tem que saber o que a gente aprecia na vida porque nós vamos colocar o amor nesta coisa quem aprecia só dinheiro vai amar o dinheiro vai viver por dinheiro vai ser escravo do dinheiro vai idolatrar o dinheiro vai matar por dinheiro vai matar por dinheiro ou se mata isso mesmo quem aprecia acaba por amar as vezes a gente começa apreciando uma pessoa e quando a gente menos espera a gente está amando amor e apreço caminham juntos Deus aprecia você e ama você e saber apreciar é uma graça nós precisamos receber de Deus esse dom e aprender com ele saber apreciar é um dom é uma graça é uma bênção e também é uma das coisas que torna a vida mais saborosa quanta gente está aí sempre correndo atrás de mais coisa mais coisa porque não sabe apreciar o que tem não sabe tem gente que viaja para tão longe para conhecer terras extraordinárias as dezenas de milhares de quilômetros quando aquela terra que está sendo visitada está mandando para cá também um nativo para conhecer as terras maravilhosas de cá porque esse também não sossegou o coração lá as vezes a gente vai longe quando tem um tesouro perto da gente para a gente apreciar a gente muitas vezes não saboreia a vida porque não sabe apreciar gente que coisa gostosa e barata você sentar numa manhã e gastar 15 minutinhos tomando um cafezinho do lado de um amigo que você quer bem gostei mais hein ó o Eugênio aqui até gostei você quer coisa mais gostosa tem coisa mais gostosa não é um jantar mais caro não se equipara a um chazinho a um cafezinho que você toma ao lado de alguém que você quer bem ontem a minha esposa me mostrava numa foto um restaurante extraordinário desses que tem aí pela Europa não é mas o restaurante era numa gruta e a gruta não foi em nada assim preparada estava lá as mesas não é muito bem servidas mas o restaurante era a gruta e as vezes a gente enfeita tanto o pavão fica feio até que fica feio até gastam um dinheiro imenso porque a gente não sabe valorizar a beleza que já está pronta ao lado da gente a gente torna a vida cara é é igual a roça olha a roça que coisa mais a natureza bonito né enche os olhos descansa o coração as vezes a gente torna a vida cara a gente complica tudo porque a gente não aprecia o que tem sabe aqui apreciar é mais do que por preço é dar valor porque tem coisas que não tem preço uma boa amizade não tem preço mas tem muito valor então tem muita gente que ainda não descobriu esse segredo não é que saber apreciar é uma das coisas que torna a vida mais deliciosa por exemplo não existe ninguém que possa ser mestre que não possa ser mestre de alguém em alguma coisa tem sempre alguém perto de você que vai poder te ajudar em alguma coisa que você não sabe mesmo a pessoa mais simples tem algo de importante para ensinar para você é eu tenho muitos defeitos são poucos não muitos mas eu também tenho muitas qualidades e uma das qualidades que eu acredito que eu tenho porque é difícil a gente ficar identificando qualidade na gente mesmo mas uma qualidade que eu acredito que eu tenho é a capacidade de aprender com qualquer um eu aprendo com as pessoas eu gosto de conversar eu gosto de prestar atenção eu não me sinto humilhado por uma pessoa mais jovem ou uma pessoa que vamos dizer assim em termos de educação de estudo possa parecer menos qualificado do que eu me ensinar alguma coisa de jeito nenhum porque eu sei que eu tenho muito a aprender na vida e que cada um tem um caminho uma história diferente e que na história que essa pessoa viveu e que no caminho que ela trilhou ela viveu experiências que eu não vivi mas eu só vou poder comungar dessa experiência se eu for capaz de valorizar a pessoa que Deus colocou do meu lado que fez cruzar o meu caminho saber aproveitar cada pessoa que Deus põe em seu caminho é algo extremamente valioso e é algo extremamente útil é sinal de sabedoria gente agora tem gente que anda sobre os outros como quem anda sobre pedras vai pisando em todo mundo acha que nunca vai precisar de ninguém essa foi uma das lições lá em casa essa semana meu filho a gente não passa não é que ele estava passando mas a gente que é pai não pode perder oportunidade a gente não passa por cima de ninguém a gente não se despede das pessoas como se nós nunca mais fôssemos precisar delas nós precisamos ter em conta de respeito a pessoa que um dia nos ajudou por menos que seja por menor que tenha sido ajuda porque primeiro isso é gratidão e tem a ver com caráter segundo essa vida dá tantas vozes como dá como dá como dá eu aprendi que tem uma humilhação que vem pela graça e uma humilhação que é uma desgraça quantas vezes por causa de Deus a gente se humilha a gente escuta um desaforo a gente engole a humilhação para não perder a graça de Deus porque se a gente se arroga a gente perde a graça se a gente quer se colocar como superior ao outro Deus não pode endossar aquilo e a gente perde a graça até do ministério que a gente tem então muitas vezes você recebe uma pedrada de alguém que tem que caminhar muito comer muita farinha para poder chegar onde você chegou mas você se cala e se humilha porque é melhor ser humilhado injustamente permanecer na graça do que perder a graça do que você esmagar o outro com razão você vai ter argumento e lá na frente a vida te retornar aquilo numa humilhação agora merecida porque você perdeu a graça quando você se arrogou são caminhos que Deus vai propondo para nós a gente pode escolher sempre o bem o mal a vida ou a morte a humilhação e a exaltação mas quem se humilha por causa de Deus será exaltado a gente tem que aprender a valorizar as pessoas não ser arrogante com ninguém não querer se colocar acima dos outros não ter ingratidão no coração considerar a todos pelo mínimo que fizeram por nós isso é sinal de sabedoria e de maturidade e Deus nos dá isso a pessoa sábia a pessoa sabe ela estima a todos que ela reconhece como um presente de Deus na sua vida e ela estima estas pessoas porque ela reconhece o que há de bom em cada uma delas reconhecer o que existe de bom no outro isso é uma habilidade fenomenal porque enxergar no outro que não presta qualquer um até um cachorro sabe precisa ser gente não até um cachorro sabe que tem gente no qual não se deve confiar até um cão sabe e se afasta agora descobrir o que há de bom nos outros isso é próprio do ser humano isso é próprio de você meu irmão você tem essa habilidade você nasceu com ela Deus deu a você é que a gente as vezes não treina e quando a gente não treina a gente fica fraquinho naquilo que a gente não treina mas está aí descobrir o que no outro há de bom a pessoa sábia ela sabe como custa fazer algo bem feito então ela valoriza quando ela encontra alguém que faz bem o que faz o tolo despreza o sábio valoriza porque ele vê que não é sorte a pessoa tonta ela acha que o outro está se dando bem pela sorte é um tonto ninguém permanece se dando bem por causa de sorte não a sorte favorece aqueles que estão preparados agora por que a pessoa está se dando bem não é porque ela teve sorte ela só aproveitou a sorte ela está se dando bem porque ela está preparada quem é sábio reconhece isso e valoriza o que o outro está fazendo quem é tolo se põe como inimigo e começa a disputar com o outro pelo bem que ele está desfrutando não é o tolo despreza os outros por que? porque é ignorante porque ele não reconhece o que é bom o tolo sempre prefere o que é pior a pessoa tola ela escolhe sempre o pior caminho não só para os outros para ela principalmente por isso que é chamado de tolo Jesus valorizou você Jesus aprecia você Jesus ama você como foi que ele me valorizou como foi que ele te valorizou ele desceu ao fundo do poço para buscar a mim a você quando nós não merecíamos e continua a fazer isso quando nós ainda não merecemos que a gente não desistiu de descer ao fundo do poço tem gente que acha que nasceu com esse dom para mergulhar está sempre descendo ao fundo do poço e Jesus está sempre indo lá buscar a pessoa então você precisa se dar valor porque se Jesus te valoriza você precisa se dar valor você precisa se cuidar você precisa não se deixar destruir não se deixar ser usado não se deixar ser descartado porque cada um considera os outros superiores a si mas considerar gente é considerar como eu disse para você não é que o outro é melhor e considerar bem os outros não quer dizer menosprezar a si mesmo você precisa se valorizar precisa também dar valor a quem convive com você o que você faz pelos outros eles vão querer fazer por você também valorize para você ser valorizado não tem ninguém mais desleal do que aquele que rouba os méritos de um trabalho só para si quando ele faz parte de uma equipe qual é a consequência ele vai ficar sozinho vai ser é um tolo é um tolo dê crédito a quem merece o crédito sabe porque valorizando os outros eles vão valorizar você também não cuide só do que é seu diz a palavra mas também do que é dos outros olha que escola maravilhosa que a canção nova é nesse sentido nós precisamos cuidar dela também por causa dos outros eu cuido da canção nova não só por causa de mim por causa dos outros Márcio qual que é a diferença que faz pra você a canção nova ter uma televisão por causa das pessoas é importante por causa delas ah aparecer quem me conhece sabe que tem algumas coisas inclusive que eu tenho grande dificuldade de valorizar né as mídias sociais por exemplo é um é um crescimento é um exercício é um exercício enquanto tem tanta gente que as vezes tem essa gana por estar ali pra mim de verdade é um esforço que eu faço pelos outros igual eu então ontem alguém perguntava assim qual que é o seu instagram eu falei agapomem pessoa agapomem aí eu falei agapomem é amêmonos em grego por que você colocou esse nome porque eu não queria ser achado eu queria que aquilo lá ficasse um pouquinho mais privado já não quero mais mas não teve jeito não não teve não é então tem coisas que realmente assim não são tão importantes pra nós pra mim o que é importante na tv canção nova na rádio canção nova é poder chegar aquelas pessoas que sem esses meios não chegaria pra aparecer chega uma fase na vida da gente que a gente não precisa mais disso não não é eu peço a Deus que ele cuide desta canção nova porque como um dia ela foi e continua sendo uma benção pra mim tem muita gente que precisa ser alcançado por ela eu peço a Deus que a canção nova nunca venha depender de patrocínio comercial nunca nós precisamos aprender a cuidar daquilo que é nosso a canção nova é nossa gente nós temos que aprender a cuidar dela que alegria quando eu recebi ontem lá esse cheque quando alguém me pôs nas mãos e disse é para a canção nova é o meu algo a mais quando essa família me abraçou e disse nós vamos fazer essa doação quanto falta pra chegar ao 100% falei falta esse valor falta bastante posso ajudar com esse tanto nossa senhora esse tanto vai ajudar muito a alegria de você ver as pessoas se comprometendo de verdade que Deus nos conceda a graça de nunca precisar vender os nossos orados porque na canção nova até os nossos intervalos é para evangelização e quando a gente faz isso quanta graça acontece e quando a gente se esforça pelos outros como Deus nos exalta não foi o que disse essa palavra olha é uma alegria cada testemunho que a gente recebe quando a gente lê no Twitter um testemunho quando a gente lê no Facebook quando a gente recebe uma cartinha quanta graça nós percebemos que Deus faz chegar ao coração dos outros através deste meio que é a canção nova é Deus cuidando através dela não é então eu termino aqui perguntando para você de quem você precisa cuidar quem você conhece que você precisa valorizar você está agindo com os pensamentos e os sentimentos de Jesus porque quem age assim traz o céu para dentro de si quem age com os pensamentos e os sentimentos de Jesus traz o céu para dentro do seu coração eu te desejo o céu agora não é só na vida eterna não é hoje nesta manhã neste dia nessa terça-feira eu te desejo o céu que você possa experimentar obrigado desejo o céu para você já senti o que você deseja sapo desejo o céu para você irmão você também para você bem-vindo o céu para todos nós que estamos aqui lindo o céu para as nossas câmeras para a nossa diretora para a nossa produtora Valdênia desejo o céu para você obrigado a massa desejo o céu para nós pensamentos e sentimentos de Jesus no seu coração hoje amém assim seja falar como Jesus falava ouvir como Jesus ouvia Jesus é o que eu agradeço no dia de hoje por essa manhã e me vem essa palavra doce Jesus que nome tem poder esse nome tem poder para que em nome de Jesus todo o joelho se dobre essa palavra é maravilhosa e hoje eu fico com esse ensinamento Márcio como Jesus faria como Jesus faria na minha situação na minha casa com os meus amigos no trabalho aqui no Sorrindo para a Vida como Jesus trataria o Eugênio Jorge isso com muito carinho com muito amor Eugênio certeza vamos aprender com Jesus que escola né é verdade é verdade vamos aprender com Jesus sobretudo a humildade né essa é aquela palavra como o Márcio disse impactante e ela se resume numa uma palavra só humildade caminho para o céu é a humildade e Márcio não se conquista a humildade uma frase que vai passando aqui né voando uma frase humildade romântica né bonita a gente pega a frase agora é minha e eu sou humilde já não a humildade se conquista com exercício né e como nós somos submetidos a exercício todos os dias para vivermos para experimentarmos essa realidade em tantas situações na verdade aí em casa com o esposo com a esposa com os filhos no trânsito no trabalho a conquista da humildade é um exercício diário eu quero essa humildade eu quero essa humildade eu preciso tanto mas tanto porque eu sei que esse é o caminho para levar-nos a Jesus a Deus o abraço do Pai o caminho a estrada é essa e ao final da estrada está Deus e braços abertos dizendo bem-vindo os humildes ah Senhor ajuda-nos a sermos humildes vamos cantar rezando Cristo despojou-se de si mesmo sendo Deus humilhou-se até a morte Cristo despojou-se de si mesmo sendo Deus Deus se a mim e a você só por amor ele é o mesmo de hoje e de amanhã sim ele é ele é ele é Jesus de Nazaré ele é o mesmo de hoje e de amanhã sim ele é ele é ele é Jesus de Nazaré obrigado obrigado Senhor nós te agradecemos por essa manhã tão linda obrigado Senhor obrigado por essa equipe maravilhosa que o Márcio nos ensinou aqui a recordar que não seríamos nada o Sorrindo pra Vida não aconteceria se essa equipe aí toda aí por trás das câmeras não tivesse chegado antes não tivesse arrumado as câmeras não tivesse preparado tudo a gente brinca muito com o Maurinho que nem aparece ele fica lá atrás mas é ele que coloca essas imagens lindas a graça que também com todo jeitinho dela vai olha eu chego aqui no estúdio com o Sapo e logo a graça vem eu tenho uma ideia genial para o Sorrindo não é o entusiasmo dela então assim a gente vai reconhecendo viu Val os dons que Deus nos deu como é que será que Jesus olha para Val essa mineira boa ele deve falar assim essa minha filha é brilhante Deus olha com amor e os irmãos vão nos ajudando a ver tudo isso quero agradecer a partilha de cada um hoje vocês foi um espetáculo obrigado a todos que partilharam que rezaram conosco foram dando testemunho dos feitos dos efeitos da palavra de Deus a Sandriane Sapo ela disse assim Val eu sei que deve ter muita coisa para você falar mas não deixa de falar para o Sapo não que a simplicidade e a humildade dele tocou meu coração nesse fim de semana simplicidade e humildade tocou o coração dela amém é com exercício justamente muito exercício olha a Cat ela diz assim bom dia bancada de Sorrindo para a Vida bom dia ela diz assim olha o Sorrindo para a Vida foi e tem sido o divisor de águas na minha vida é a presença real de Deus na minha história Val eu já fiz o meu depósito ontem na semana passada adquirir livros aí do Márcio está faltando agora o CD oracional mas eu estou nessa porque eu quero ajudar a Canção Nova isso mesmo fica sem não a ajudar mais pessoas a Francisca de Souza ela diz bom dia Val hoje a Canção Nova está demais a missa foi linda e agora o Márcio arrasou com essa palavra ela diz assim olha Val está vendo a gente não pode deixar de ajudar a Canção Nova porque em todo tempo Deus está tocando no nosso coração e ela diz pode deixar o programa está terminando mas eu vou à luta pelo 100% também é bom eu também acompanhei a missa eu confirmo foi linda do Padre João João Marques e eu achei bonito alguns testemunhos que eu vou trazer tiveram outros mas vou trazer aqui alguns das pessoas que permitiram ser identificadas que eu coloquei assim perdas e conquistas em Deus a Liliane ela diz Val eu também comecei a ajudar a Canção Nova porque reconheci o quanto a Canção Nova me ajuda perdi o meu pai e também tive um casamento praticamente desfeito às portas estava noiva ainda mas meu mundo desabou por causa das traições quem me carregou no colo Val Deus através da Canção Nova de maneira especial através do Sorrindo Pra Vida ela diz é claro que eu contribuo e agora estou me sentindo mais motivada a conseguir novos sócios para ajudar a Canção Nova que povo trabalhador mas não parou mas não parou não a Fabiola também disse assim olha Val diante de tantos testemunhos eu também tive muitas perdas perdi meu filho procurei de tudo passei oito anos em outras religiões em outras situações mas eu encontrei Jesus e Deus se manifestou a mim através da Canção Nova sou sócia fiel mas percebo que posso ajudar um pouco mais porque esse povo tem razão a Canção Nova não pode parar gente quando eu ouço isso que a Valdênia acabou de nos contar eu sinto que vale a pena cada segundo que eu entreguei a Deus aqui dentro da Canção Nova e renova em mim as forças e o desejo de fazer muito mais e me faz ainda compreender que o que eu fiz e estou fazendo ainda é pouco é isso aí Márcio é Márcio olha mas nós não estamos sozinhos não que coisa boa né o povo de Deus não mesmo não estamos sozinhos aí ela manda abraço pra todos pro Monsenhor Jonas e a Fabiola ela diz assim Val também quero dar o meu testemunho e eu encerro com ela ela diz assim eu me tornei sócia agora olha só quando o programa acontecia e já vou contribuir através do boleto online a Canção Nova está sendo muito importante nesse momento da minha vida amanhã eu vou fazer uma nova cirurgia eu estou fui diagnosticada com câncer no ovário mas eu estou confiante porque a Canção Nova vem me consolando e me restaurando sei que é Deus através de vocês mas eu posso testemunhar esta é uma obra de Deus e ela não pode parar como é que é o nome dela Valdênia? Fabiola Fabiola ela experimentou então Fabiola por você e por cada pessoa que nesse momento se encontra enferma às vésperas de uma cirurgia ou já num centro cirúrgico se preparando para passar por uma intervenção nós queremos rezar agora e pedir a graça de Deus pela intercessão de Nossa Senhora Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém amém o Márcio o Eugênio aqui do meu lado direito ele trabalha muito com a palavra porque ele é um compositor e ele fez uma frase que eu acho que é resume todos os testemunhos que a Val falou ajude a canção nova ajudar você porque muitos testemunharam não é Eugênio na verdade ela acabou de ler ali né eu ajudo a canção nova mas a canção nova me ajuda na verdade é isso mesmo ajude a canção nova a ajudar você a canção nova não se ajuda ela existe para ajudar as pessoas então quando essas pessoas investem na canção nova elas recebem de volta o centro por isso que a gente ajuda ajude a canção nova a ajudar você ajude a canção nova a ajudar você olha quero até dizer para você fala Paula eu me recordei como você recordou ouvindo os testemunhos quando eu falei para o meu pai eu preciso ajudar eu preciso fazer alguma coisa para essa canção nova não é assim mas gente não dá para ficar parado quando a gente percebe que uma situação urgente e boa precisa acontecer a gente se levanta e vai ao encontro vamos lá então hoje ninguém fica parado tá certo combinado nós chegamos aos 78% da nossa campanha para aqui para quem está em casa eu estou te dizendo isso com uma alegria muito grande porque nós temos condições de conseguir 11% hoje e 11% amanhã só está faltando o roxinho da Santa Clara nós temos condições de conseguir 11% hoje e 11% amanhã nós crescemos no dia de ontem quase 6% se nos unimos nós estamos aqui celebrando as vitórias de Deus na vida de tantos irmãos que se manifestaram mas atrás de um que se manifesta e dá o seu testemunho tem milhares que tem testemunhos a dar mas que não ligaram não telefonaram não escreveram mas fizeram pois é tem testemunhos vivenciados experimentados mas que não foram ainda relatados então veja quanta coisa boa nós ouvimos nesta manhã eu te pergunto vale ou não vale a pena você ajudar esta obra oxe não é? oxe por favor assim a gente se sente honrado de estar participando da obra é uma honra é um privilégio então você que ajuda a canção nova talvez você fique pensando ah mas eu não estou lá no lugar do mar no lugar da Paula do jeito diante das câmeras mas você tem o mesmo mérito do evangelizador do evangelizador você é um honrado de participar desta obra que ajuda tanta gente que consola tanta gente que restaura tantas pessoas é um privilégio participar eu fico pensando onde eu estaria se eu não estivesse aqui meu Deus como é bom estar aqui você já deve ter vivido essa experiência Eugênio de um amigo chegar e pedir uma ajuda e você ficar gratificado dele ter contado com você ele que está pedindo ajuda mas você diz obrigado por ter pensado em mim obrigado por ter recorrido a mim a mais alegria em dar porque a gente se sente honrado de participar na vida de quem a gente ama hoje nós vamos alcançar esses 11% faltando você topa tem muitas formas tem muitas formas a Paula vai falar para nós aqui de algumas delas mas a principal forma de você ajudar a Canção Nova tem nome o nome dela é vontade porque quem tem vontade dá seu jeito sendo sócio não sendo sócio com boleto sem boleto com revista a revista não chegou a grande forma de colaboração da Canção Nova gente se chama eu querer agora fala para a gente uma das formas é comprar os materiais de evangelização da Canção Nova queria que você me desse o seu livro aí 30 minutos para mudar o seu dia quer mudar o seu dia quer deixar o seu dia melhor tem o livro do Márcio estou com o DVD do programa o DVD do programa 10 reais pensa 10 não é mas se comprar os 5 sai mais barato que 10 tem o CD vinde ó Deus em meu auxílio inclusive o pessoal dos Estados Unidos que mandou para a gente a doação eles escreveram também compramos 650 reais em livros e o CD vinde ó Deus em meu auxílio e o livro 50 dias da experiência do avivamento do padre Roger olha só para poder estar evangelizando pronto então olha a evangelização vai se multiplicando quando você adquire um material e dá de presente dá para alguém que está necessitado tem uma amiga com salão já colocou os livros da Canção Nova está arrumando cabelo uma fala da família já enfia lá o CD do Eugênio daí Eugênio vem cá CD olha aqui vem cá CD pérolas em canções está precisando consolar o coração enfia pega o sapo ali para mim também a gente vai dar um jeito hoje a gente está fazendo exercício olha que kit maravilhoso para você montar hoje e ajudar concretamente a Canção Nova é só ligar 12-318-62600 e dizer assim olha eu quero montar um bom kit aqui para ajudar a Canção Nova no 100% porque Deus não precisa muito para transformar o coração da gente não viu as vezes é uma palavra uma palavra uma palavra dita Deus precisa da gente precisa ele quis precisar mas as vezes uma palavra transforma uma vida pronto as vezes uma palavra num livro né as vezes um livro para ouvir estou gravando lá o meu livro para ouvir experiência maravilhosa então eu pego e agradeço a Deus por você que adquire os livros para ouvir está ali a coleção a coleção Dons do Espírito do Mar que se dedicou tanto e tantos livros da Canção Nova que ficam à disposição para ouvir para colocar no carro para fazer a diferença agora tem um Paula que é quase que um brinde viu é só para lembrar você quando for fechar a sua compra você não deixe de incluir por R$2,90 esta cruz que vem até aqui com o nome da Canção Nova também gravado é pequenininha agora esse nome está bem aos pés de Jesus aqui em cima nessa ele está no braço mas graças a Deus nas outras cruzes está lá no pezinho que é onde a Canção Nova tem sempre que estar aos pés de Jesus muita gente às vezes esquece na hora de fechar sua compra de fazer o pedido por isso estou lembrando R$2,90 eu gostaria muito que essa cruz estivesse aí incrustada não só na porta da sua casa mas no seu coração viu essa cruz ela tem um adesivo atrás faz toda a diferença a mulher a minha esposa falou assim Márcio quando é que você vai aprender quando você falar da cruz você mostrar para as pessoas o adesivo atrás porque você vai grudar na porta da sua casa agora eu vou te ajudar também Paula vamos lá mostra aí mostrou você tira aqui olha é molinho e acabou o tempo mas todo mundo já está ligando não vai não precisa vai dar para grudar na sua casa e consagrar a sua família não tem trabalho nenhum você tirou ali a fitinha que está na frente colou ali na sua porta que essa benção horário político eleitoral gratuito obrigatório tchau tchau Márcio vamos lá meu povo Deus abençoe vocês 100% 100% mestre ao sairmos daqui nós queremos teus passos seguir com sementes nas mãos canção nova play ponto com assine já